Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clácio Debon, eu já me apresentei no canal do Slack de mentores. Eu sou professor, pesquisador, atualmente no Cefete, colaborador do CBPF. E o objetivo dessa apresentação é dar um overview para quem está interessado no desafio relacionado à inteligência artificial, em especial quando a gente fala de inteligência artificial aplicada ao diagnóstico por imagem. Então eu vou fazer aqui um overview de algumas técnicas. O objetivo da minha apresentação é ser o mais abrangente possível. Então se você já tem familiaridade com técnicas de inteligência artificial, deep learning, eu sugiro que você ir para o final, onde eu vou colocar algumas estratégias para a gente enfrentar os desafios propostos da HackCovid. Bem, as informações que eu vou passar aqui, as fontes montaram no meu site, está aqui embaixo, como vocês podem acessar. Se quiserem se comunicar comigo por alguma razão, tem aqui o meu e-mail e eu também estou disponível no Slack. Então, antes de mais nada, para a gente começar a discutir o assunto, acho que é importante, porque muita gente que está entrando no desafio, entrando na Hackathon, pode ser experiência em programação, mas não necessariamente experiência em aprendizado de máquina. Então, é sempre útil a gente trazer algumas definições. A gente fala de inteligência artificial, toda vez que a gente está tentando fazer um computador limitizar, simular um processo cognitivo, como classificação, como, em alguns casos, algum processo de regressão. Então, a gente chama isso de aprendizado de máquina, com a capacidade de que, tecnicamente, só um ser humano ou alguns animais conseguiriam solucionar. Aqui está o exemplo, por exemplo, de jogar-se a três, enfim, são números exemplos. Indo direto ao ponto, eu tenho um período bem curto aqui para falar com vocês. A ideia aqui, eu vou passar um workflow, o objetivo vai ser bem prático para Hackathon, para quem nunca viu, de como a gente faz aprendizado de máquina. Eu vou me concentrar no aprendizado supervisionado, e acredito que vai ser o aplicado na maior parte dos problemas que estão sendo sugeridos. Então, tem aqui, você precisa, em geral, de um conjunto classificado de dados, pode ser um conjunto simulado, desde que você tenha confiança, sua capacidade de simular dados. Você vai precisar, ou eventualmente, se você tiver dados reais, no seu problema. O que está acontecendo aqui? A gente precisa desses dados classificados, isso é importante dizer, porque o que a gente quer fazer é um algoritmo para que as máquinas consigam reproduzir ou a classificação, ou a regressão, ou a segmentação, enfim, a atividade que você quer colocar nela. Então, toda vez que você faz um aprendizado supervisionado, é necessário que você tenha um gabarito, que você tenha um norte, onde você vai explicar para a máquina, você vai apresentar isso para o seu algoritmo, e ele vai te dizer, para você dizer o que você deseja dele, qual o seu target, qual o seu alvo. Então, em geral, quando a gente faz a aprendizagem final, a gente precisa desse conjunto de dados, que vão ser, eventualmente, pré-processados, e nos quais a gente costuma dividir em duas ou três partes, treino, validação e teste. A parte de treino são os conjunto de dados que vão ser apresentados para o algoritmo de inteligência artificial. Esse algoritmo artificial tem uma série de definições que precisam ser tomadas, como a forma como esse algoritmo vai ter, em termos de arquitetura, se a gente vai usar processos de aumentação de dados, e os demais ditos hiperparâmetros da rede. São maneiras de você configurar um algoritmo de inteligência artificial, e, especificamente, uma rede neural. Esse processo de treino é uma otimização, uma otimização no qual o algoritmo vai usar os dados classificados para tentar reproduzir esses resultados no conjunto de treinamentos, e depois vai aplicá-los no conjunto de validação. Uma vez que você tem esse modelo treinado, você precisa avaliar esse modelo, sobre a qualidade desse modelo, e, em geral, você executa um teste. Pode ser um teste cego, por exemplo, um novo conjunto de dados. Se o resultado faz sentido, ótimo, você tem um modelo que atende às suas expectativas. E você pode aplicar, então, para outros dados não classificados, que você não treinou. Se não, você vai ter que voltar e reavaliar tudo o que você fez. Esse processo, pode ser um processo longo, pode ser um processo cheio de pequenos problemas, nunca é um problema só, e, infelizmente, as pessoas costumam vender que inteligência artificial é muito simples, que você vai executar algumas linhas de código, e que você vai conseguir reproduzir um resultado interessante. Na maior parte, os problemas interessantes, os problemas quentes, isso não vai acontecer. Se é o contrário, você vai ter uma série de dificuldades que vai ter que fazer você rever esses passos todos. Seja rever o seu dataset, seja rever o processo de treinamento, inclusive o algoritmo de fundo que você usou. Qual é a ideia aqui da rede neural que a gente está discutindo? A ideia é inspirada no neurônio artificial, no neurônio real. Então, a gente cria um neurônio artificial. Esse neurônio artificial é um modelo matemático, no qual você vai receber algumas entradas. Essas entradas vão ser pesadas pelo neurônio, que é basicamente uma multiplicação, pesa cada uma dessas entradas, e somar a isso uma quantidade constante, que a gente chama de VIH. Então, é basicamente uma combinação linear das entradas, que você faz em cada neurônio artificial, e após isso você passa ele por uma função de ativação. A função de ativação, ela vai justamente te dizer que o neurônio está ligado ou não está ligado. de maneira análoga, como você pode fazer um exemplo por imagem, e ver que partes do seu cérebro estão ligadas ou ativadas diante de um determinado estímulo. Isso é a inspiração biológica por detrás do modelo de neurônio artificial. Essa função de ativação, ela vai justamente colocar se esse neurônio está mais ou menos ligado. Ela tem uma série de opções, cada uma com suas vantagens e desvantagens para fazer isso. Então, aqui só são alguns comentários sobre a diferença do neurônio no nosso cérebro. São inúmeras as diferenças, mas no nível dessa análise que a gente está fazendo aqui, a gente pode falar da quantidade de sinastra, de conexões entre neurônio, como isso é diferente. A gente está falando de ordens de grandeza. Então, seguindo essa linha, vamos aqui fazer rapidamente um exemplo. O neurônio artificial, que é esse modelo matemático, eu dou algumas entradas, essas entradas vão ser pesadas, esses são os pesos. Qualquer entrada que eu dou aqui vai ser multiplicada por esse peso, isso vai ser somado, vai ser acrescido um viés, e eu vou pegar esse resultado e vou colocar uma função de ativação, que vai posicionar aqui o meu neurônio como mais ligado ou não. Então, essa aqui é a ideia. É uma ideia bastante simples, porém bastante eficaz. Infelizmente, não tem tempo de entrar em muitos detalhes, mas se vocês tiverem curiosidade, eu tenho um curso online disponível. Na verdade, a gravação tem um curso que eu já fiz a esse respeito. Então, aqui você... Agora a gente vai falar um pouco das redes convolucionais, que são... O que a gente costuma utilizar quando a gente fala de processamento de imagens, eu ia dizer o estado da arte, mas talvez isso tenha sido exagerado, porque tem muitas técnicas inovadoras, mas elas são responsáveis por grande parte do sucesso das redes neurais contemporâneas. Porque a performance desse tipo de rede é impressionante. Você tem vários casos em que você supera as habilidades humanas de classificação de imagens, por exemplo, utilizando esse tipo de rede. Então, qual é a ideia por trás aqui? A ideia, de novo, vem da aspiração biológica. Então, está falando aqui de como os mamíferos reconhecem padrões, isso em regiões especializadas para reconhecer certos tipos de padrões no córtex visual. e isso é, mais uma vez, feito uma analogia para isso, através de uma rede convolucional, que você pode entender ela como se ela fosse uma janela de gelizantes de neurônios passando aqui sobre a imagem. Tem uma série de vantagens de implementação para isso, que eu não posso entrar em detalhes. E ela é consideravelmente rápida se você usar, se você tiver à mão, um bom poder computacional, por exemplo, se você estiver disponível o GPU para você. Aqui está alguns exemplos de funções de ativação que você pode usar. E a ideia é você extrair atributos visuais da imagem. Você fazer a rede aprender a como extrair atributos visuais da imagem para que, em seguida, ela tome uma decisão para classificar. Então, aqui é, mais uma vez, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, em que você tem um input e um output, um filtro convolucional. Aqui é um filtro convolucional, eu não estou treinando ele, eu estou dando ele aqui para você. E o que a gente está vendo aqui seria, por exemplo, uma imagem representada como uma matriz. A gente vai passar esse filtro, então, por cima dessa matriz e fazer o processo de multiplicação nessa janela de gelizantes. Então, passando a janela, passando aqui nesse cantinho, o meu filtro, multiplico por cada um dos componentes de imagem e somo eles e vou obter um mapa de atributos que vai ter o valor 4, aqui, por exemplo. Estender isso para toda a imagem, vocês estão vendo exatamente essa janela divisando aqui e preenchendo o mapa de atributos. Bem, para falar um pouco de código, já que é uma hackathon, vocês vão estar codificando durante vários dias. Vou dar um exemplo aqui bem simples de código, que você encontra facilmente na internet. Tem uma versão desse código no meu site também, para quem tiver interessado em rodar. Você pode rodar uma plataforma de processamento em nuvem, nuvem, por exemplo, no Google Colar. Então, aqui eu pego um dataset só para descrever como é que isso funciona dentro de um código. Defino o meu modelo e adiciono camadas convolucionais, como tem dois filtros, o tamanho do meu filtro, a função de ativação que eu estou usando e qual é a entrada dela. E, a seguir, eu vou adicionando camadas, uma no topo da outra, até que eu chego eu faço essa convolução, adiciono uma camada de max pool, em qual eu vou reduzir a dimensionalidade do meu problema. Mais uma vez, uma convolução, uma ativação, um max pool, ou seja, eu vou reduzindo a dimensionalidade do meu problema até que eu faço um flatten e pego todas essas saídas, todos esses atributos que foram feitos pela rede durante que foram construídos pela rede e utilizados durante o processo de treinamento e coloco isso numa camada densa, que é uma camada de neurônios totalmente conectada, onde todos os neurônios estão conectados com o outro. Está a forma de uma camada convolucional, em que os neurônios não estão totalmente conectados. e essa camada densa vai, enfim, tomar uma decisão final e vai dizer probabilidade de cada classe, dependendo do tipo de função que você colocar nele e uma série de outros detalhes. Só para vocês entenderem que o código é bem simples, isso pode ser implementado usando o Keras e, em particular, o TensorFlow, uma biblioteca que vai ser o back-end aqui do Keras. Aqui são alguns parâmetros da rede, como a quantidade de imagens que você vai passar a cada vez que você utiliza a rede, então, para passar 128. Nesse exemplo, eu estou tentando identificar os dígitos, imagens com dígitos escritos à mão, de 0 a 9, então são 10 classes. O número de épocas, que é quantas vezes eu vou passar todo o nosso treinamento para ser utilizado. Então, aqui você tem o tamanho da imagem, o dataset que a gente está usando, a gente define uma parcela do dataset para treino, outra para teste, e, enfim, faz a otimização para o processo de treinamento aqui da rede. E, finalmente, você define um score para o qual você vai avaliar o quão bom foi esse treinamento ou não. O objetivo do algoritmo que a gente está propondo, que a gente está discutindo aqui, é minimizar uma função objetiva, que a gente chama de loss. Então, o quanto eu minimizar essa loss, o quanto eu minimizar o mínimo possível da loss é o ideal. Então, o que vocês estão vendo aqui é que esse plot que é muito comum ser feito, que é a loss pela época, lembrando que eu já falei para vocês agora que é uma época, uma época é a quantidade, quantas vezes você está colocando, é o processo de quantas vezes você está colocando todos os nossos treinamentos de treino para ser utilizado pela rede e você define uma loss para ele. Então, existem alguns desenhos mais claros de como essa loss é mais ou menos estabelecido de como essa loss deve aparecer, de como essa função deve aparecer. E um outro aspecto importante é como a loss no treino, são os dados que estão sendo apresentados para a rede, aparecem em comparação à loss da validação, os dados que não estão sendo para ser utilizados no seu teste cego. Você vai te dar uma ideia de overfitting, enquanto a rede está overfitando. Então, você tem aqui a loss por época, se você tiver um treinamento, digamos assim, padrão de livro, você vai ter uma queda vertiginosa e a coisa vai andar aqui e vai se minimizar. Se você tiver, por exemplo, aqui é um exemplo de você mexendo na learning rate, que é o quanto agressivo você está sendo para otimizar, o passo que você está dando para otimizar a rede. Se você, por acaso, fixar esse valor e ficar variando ele, você pode, por exemplo, ver esse tipo de comportamento de loss. Uma rede que anda a passos de aprendizado muito altos, você não vai conseguir minimizar ela, por exemplo. Se você fizer um learning rate muito baixo, isso vai sendo muito suave, ela vai aprendendo muito devagar. Se você botar um valor muito alto, ela vai, como você costuma usar no jargão, dizer no jargão, ela vai explodir e você não vai conseguir treinar nada. Como eu falei anteriormente, você pode definir uma outra métrica que é a curácia, também, nesse caso, quanto mais próximo você estiver do seu conjunto, do seu gabarito, mais alta será a sua curácia. é um objetivo que você quer é maximizar a curácia enquanto você minimiza a loss em cada época. Então, se você tiver uma situação adequada, você pode comparar a curácia no treinamento e a curácia na validação e, num cenário ideal, eles vão estar próximos. Se isso não acontecer, isso é sinal de que você está lidando com o overfit. Então, você pode ter um desempenho excelente de treinamento e ter um desempenho muito ruim no conjunto de validação. O que vai acontecer é que você não vai conseguir generalizar o seu resultado e o seu resultado não é próprio para você usar nos seus dados. Uma vez que não adianta nada você só saber trabalhar no conjunto de dados que foi dado com o gabarito. Você tem que saber se num teste cego, por exemplo, você é capaz de reproduzir a melhor qualidade do resultado. das aplicações que estão sendo propostas para a RAC-COVID, eu estou tratando especificamente agora, eu estou falando de imagens, tem duas vertentes que eu acho que são interessantes. Uma é justamente você realizar o diagnóstico, uma classificação pela imagem, como eu acabei de dar o exemplo para vocês, que é uma coisa mais simples, mas você também pode ir para algoritmos mais sofisticados no qual você vai ter que fazer a segmentação. você vai definir, por exemplo, numa imagem de um pulmão, numa chapa de pulmão ou numa tomografia, regiões que estão sendo tomadas pela doença, por exemplo, onde você tem um indicativo na imagem que está acontecendo. Para essa situação, você pode precisar então de redes que vão te dizer as regiões de interesse. Então, tem aqui, por exemplo, uma rede que faz isso, uma rede que faz segmentação. não é? Então, você, ele coloca aqui, ele fala, essa parte aqui em rosa, eu classifiquei como ser humano, enquanto a parte em verde, por exemplo, ele classificou como uma bicicleta. Então, essas redes podem ser interessantes dependendo do problema que você vai atacar. Se for atacar o problema, a gente vai ter que definir regiões da imagem onde você está apontando o diagnóstico da doença, essas redes podem ser as mais interessantes. para não me alongar muito, eu vou só comentar aqui as sugestões para os hackers que vão fazer todo o trabalho duro nessa hackathon no próximo final de semana. Quais são as estratégias que eu acho interessantes para atacar o problema? Então, dividir em duas fases, como seria determinar se o exame é positivo para a COVID ou não dado uma imagem e a outra seria, por exemplo, dizer que regiões da imagem o paciente está com sintomas de COVID. Em que regiões da imagem eu identifico como regiões onde eu identifico a doença. Então, a minha sugestão é que você fazer um baseline, uma rede simples como essa que eu mostrei agora, com esse tipo de bloco, evolução, ativação em pool para fazer essa classificação. Em seguida, tendo um resultado baseado, que funciona, que treine, você utilizar redes que já estão disponíveis no mercado, que ganharam desafios de treino especial, como por exemplo a rede NET 50, e tentar treinar a partir dela, a partir dessa rede já treinada, só otimizar em cima dela, fazer um processo de transfer term learning. Em seguida, como eu sei que a abundância de dados não é muito grande, você pode usar redes especializadas em few shots, ou seja, que treinam com uma quantidade muito restrita de dados. Então, essa seria a minha sugestão. Para a fase de segmentação semântica, a minha sugestão é tentar justamente técnicas de segmentação semântica de few shots, em que você vai usar poucas e mais, estou dando aqui um GitHub de exemplo para vocês. E essa rede few shots, essa específica, ela é focada em textura, então, dependendo do tipo de exame, se você tiver uma textura bem definida entre áreas doentes e áreas saudáveis, é possível que você consiga um resultado interessante. Gente, eu tentei não me estender muito, porque o tempo tem que ser curto mesmo, para dar algumas dicas para vocês que vão trabalhar na Hackathon, na HackCovid. Boa sorte para todo mundo, quero dizer que eu vou estar disponível no final de semana para a gente discutir, para a gente trocar uma ideia, o que vocês precisarem, podem contar comigo como um mentor para a gente obter resultados interessantes que possam, se possível, ajudar as pessoas. Um grande abraço.